Foi debaixo de comoção que amigos e familiares receberam o corpo de Valéria Alves Teixeira. Minha filha era uma simples pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa de dignidade, uma pessoa muito boa. Muita amiga nossa, muito, muito. Sempre aqui, eu moro aqui na distribuidora, sempre eles vêm aqui comprar as coisas. Valéria morreu na segunda-feira, após levar um choque enquanto tentava tirar uma pipa da fiação elétrica em Umas, cidade a 35 quilômetros da capital. O local onde o acidente aconteceu fica em meio aos postes da rede de alta tensão. E a prática de soltar pipa por aqui é comum. Segundo os vizinhos, a Valéria, que é de família de ciganos, ela costumava ficar aqui nessa região brincando com algumas crianças. E foi exatamente aqui nesse local que ela recebeu a descarga elétrica. A força foi tão grande que um buraco foi aberto aqui no chão. Olha só, a gente percebe, olha, o que aconteceu aqui. Um buraco mais ou menos de um palmo que seria onde ela estava com o pé. Os vizinhos contaram também para a nossa equipe que a Valéria, tentando tirar essa pipa que está aqui na frente, dá para a gente mostrar, ela acabou tirando um dos chinelos, ela amarrou um pedaço de fio geralmente usado em cerca elétrica e acabou lançando esse chinelo até a pipa na tentativa de tirá-la lá do local. O problema é que o outro pé ficou descalço. E foi justamente esse outro pé que teria tido contato com o chão, exatamente aqui nesse local onde eu estou colocando o pé. A gente também vê aqui do lado restos das roupas da Valéria, como a gente percebe aqui, realmente uma descarga elétrica muito forte que acabou tirando a vida dela. Ela teve lesões praticamente 90% do corpo queimado. Provavelmente é comum nesse tipo de evento, lesões internas também. A pessoa às vezes evolui para uma parada cardiorrespiratória. Ela fez aquilo ali sem pensar, ela não pensou nada, ela pensou que aquilo ali não tinha perigo, né? Que para ela as crianças estavam brincando, ela podia brincar também, né? E aí não suportou. O filho de Valéria, que tem apenas 6 anos, estava ao lado da mãe e viu tudo. O menino precisou ser levado ao hospital com queimadura nos olhos. O único irmão conta que o local onde Valéria recebeu a descarga elétrica é onde várias crianças da cidade costumam soltar pipa e se reunir para outras brincadeiras. Sérgio diz ainda que era muito apegado à irmã e que toda a família está sofrendo muito com a tragédia. Eu esperava de eu estar velhinho junto com a minha irmã, eu zelando dela e ela zelando de mim. Como nós sempre foi, parceiro, unido, entendeu? Uma pessoa que eu entre ela, era um laço, além de nós ser irmãos, nós tínhamos um laço muito grande de amizade. Capitão Leonardo alerta para os riscos de tentar tirar alguma coisa presa em fios de rede elétrica. Às vezes alguma pessoa se aventurar a jogar, pegar um bambu ou alguma coisa, ele pode sofrer um acidente.